Reunião do Conselho Deliberativo, processo avançado de renovação com o jovem Prata da Casa Tricolor. Situação de Dani Alves na Espanha cada vez mais complicada e também Gilberto. O atleta se despediu do Al-Asli. Vai vir para Bahia? Não. A gente vai explicar melhor essa história aqui para vocês. Isso e mais no vídeo de hoje. Bora! Fala nação, Tricolor ligada no Som Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um Pontão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, dá aquela moral, clica no gostei. Rápido, simples, fácil e nos ajuda demais. Inscreva, ative o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral para dar aquela força extremamente importante para a gente. Joga nos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar. Belezinha? Galera, a primeira informação no nosso Plantão Tricolor de hoje. Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo no formato híbrido. Quem pôde comparecer à fonte nova participou presencialmente. Quem não pôde participou de maneira remota. A gente falou já sobre isso no canal ao longo da semana. E no final desta reunião, o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, falou sobre o engajamento dos conselheiros e outras coisas bem relevantes que você vai conferir aí em breve. Vale destacar que o Conselho Deliberativo teve uma participação importante, para não dizer fundamental, nesse processo de aprovação da sociedade anônima do futebol do esporte com o Bahia. Com a comissão provisória de SAF e as outras comissões dentro do Conselho Deliberativo, a gente conseguiu destrinchar bastante este contrato, acompanhar de perto tudo o que vinha acontecendo nessa relação entre Bahia e City Football Group. E foi muito importante a gente ter essa transparência. Então, o Conselho Deliberativo continua atuante, agora com a preocupação ainda maior, só que voltada para a associação, para que essa associação esporte com o Bahia se mantenha viva. E a gente vai trazer sempre aqui, de maneira corriqueira, no canal, atualizações sobre as reuniões e outras coisas mais levantadas dentro do Conselho do Bahia. Veja aí o que disse o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez. Os inscritos, eu vou inaugurar o item que ocorreu na nossa pauta, falando sobre exatamente a participação. A participação dos conselheiros do Esporte Clube Bahia, o nível de engajamento. A mesa diretora do Conselho, há alguns meses, tomou a decisão de fazer valer o regimento interno do Conselho Deliberativo e publicizar a lista de presença dos sócios, ou desculpe, a lista de presença dos conselheiros. Isso é importante porque é prestação de contas. Nós estamos aqui porque fomos eleitos por sócios que confiaram aos nossos grupos, a nós mesmos como conselheiros, a representação deles. Então, nada mais do que justo que eles possam acompanhar os conselheiros que participam das reuniões. E nós sabemos que existem momentos mais efervescentes, de mais empolgação. Existem momentos que são momentos mais burocráticos, mas todos nós, quando nos colocamos à disposição para participar, já sabíamos disso. Então, por respeito ao sócio, essa mesa decidiu fazer essa publicação. Isso está à disposição no site. Nós temos uma atualização, estava conversando com o secretário aqui. As últimas duas reuniões estão pendentes de atualização, mas, no máximo amanhã, isso será enviado para o clube para que fique à disposição. E essa reunião de hoje, vamos aguardar o prazo regimental de justificativa de ausência, que o prazo é de 48 horas, para que os conselheiros que tenham a justificativa em caminho para a mesa, para logo depois também disponibilizar no site do clube. E isso não é uma punição, não é uma forma de expor os conselheiros, porque nós sabemos que existem pessoas que precisam se dedicar a uma outra atividade ou uma situação inesperada e pode acontecer a ausência. Por exemplo, o vice-presidente Lucas de Túlio, pela primeira vez, hoje faltou, porque ele está acompanhando a esposa numa consulta que, eu nem sei se eu podia dizer isso aqui, mas é, graças a Deus, um momento feliz da vida dele, nascimento da filha, então é algo relevante. Mas, o que eu peço aos conselheiros é que possamos manter o foco, porque vamos iniciar um ano de muita produtividade, já temos a comissão provisória da reforma estatutária formada, vamos ter um ano de muita importância, discussão de tudo isso que nós estávamos comentando aqui, que Nestor falou, que Baraluna falou, de repensar a associação, de repensar como nós conseguiremos manter cada vez a instituição Esporte Clube Bahia forte, viva, então isso é importante demais. E aí, é óbvio, bem longe de querer mandar recado para ninguém, mas aquele que acha que já contribuiu, o que precisava contribuir, que não tem talvez mais interesse no novo formato de participar, basta abrir a possibilidade para o próximo inscrito da chapa, o próximo eleito, poder dar sua contribuição. O que a gente não pode admitir é um esvaziamento de reuniões do Conselho Deliberativo, a falta de participação de conselheiros, porque nós teremos temas que dependerão de quórum, e isso pode penalizar o avanço do Esporte Clube Bahia. Então, por exemplo, iremos discutir alterações estatutárias que precisam de um coro, todos sabem, de no mínimo 67 conselheiros. Então, se nós tivermos um esvaziamento, independente de toda a discussão, de toda a qualidade de discussão que seja feita nessa casa, nós não poderemos avançar. Então, eu tenho certeza que todos que se dedicaram, se candidataram, foram eleitos, têm compromisso, não é com o Nestor, nem com o Tito, nem com o Barauna, nem com o Leonardo, têm compromisso com o Esporte Clube Bahia, e nós iremos cada vez mais fortalecer essa casa e essa instituição. Próximo inscrito aí, secretário, por favor. Baseada, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o lateral esquerdo, Rian, o jovem atleta, que se destacou nas divisões de base, e já vinha tendo aí a oportunidade de estar entre os relacionados na temporada passada, na reta final, e que nesse ano começou a ganhar chances com o treinador Renato Paiva. Nos dois primeiros jogos da temporada, entrou no decorrer da partida, e no terceiro jogo começou como titular. E recebeu elogios aí do treinador português na entrevista coletiva após a partida. O atleta já está em processo de renovação com o Esporte Clube Bahia, seu contrato está próximo do fim, e o empresário do atleta falou para a reportagem do Bahia Notícias sobre esse processo de renovação, e a gente vai ler aqui agora, ele disse o seguinte, o interesse pela renovação é mútuo, o Bahia quer renovar e nós queremos renovar. Nós vamos abrir a conversa a partir da próxima quinta, mas tudo vai dar certo, foi isso que disse aí o empresário Nilson Moura, que coordena aí a carreira do atleta, tá? Então a tendência é que tenha uma renovação de Rian, o Bahia que hoje tem Matheus Bahia, contratou Joana Chávez, e tem também Rian ali à disposição, pelo menos nessa primeira janela, não devemos ter mais contratações para as laterais, tá? Qualquer tipo de novidade você vê aqui no canal. Já que a gente está falando sobre laterais, vamos falar sobre a situação complicadíssima de Daniel Alves lá na Espanha. Ontem a gente trouxe aqui a informação do nosso querido José Tomás Pumarino, jornalista chileno que cobre aí informações voltadas para o Bahia, de que o City Football Group chegou a cogitar uma contratação de Daniel Alves, mesmo com todas as falas polêmicas e outras coisas mais envolvendo o Bahia, mas acabou desistindo desse processo por conta da situação de Daniel Alves na Espanha. A gente falou sobre isso ontem, cara, e hoje já saiu a informação de maneira oficial que Daniel Alves foi preso lá na Espanha, acusado de agressão sexual. Ele já depois, já falou para a Justiça e o decreto foi à sua prisão. Depois disso aí, resta a gente acompanhar para ver o desdobramento, mas num momento completamente inviável, qualquer possibilidade de vinda do atleta e a torcida do Bahia, de maneira majoritária, eu tenho certeza disso, é completamente contrária a essa movimentação. Mas enfim, vamos seguir aí acompanhando, ver o que está acontecendo. Gente, outra informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre Gilberto. O jogador se despediu hoje do Alasla e muita gente já veio nas redes sociais me questionar sobre uma possibilidade de vinda do jogador, mesmo com a negociação avançada com a equipe do Cruzeiro. Bom, como muita gente estava fazendo esse questionamento, fui apurar e a nível informativo que eu posso falar para vocês é que não houve nenhum tipo de busca, de sondagem, nenhum tipo de negociação, absolutamente nada, entre Bahia e Gilberto neste momento. O atleta realmente tinha o desejo de voltar ao Brasil, não à toa antecipou a sua saída do Alasla, e o Bahia, querendo ou não, se tivesse busca, seria uma prioridade por conta da identificação que o jogador tem, da vida que ele já tem em Salvador com a sua família e tudo mais, mas não houve essa busca. A busca foi do Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a um acordo e o jogador deve ser anunciado em breve pela equipe mineira, tá? Então só para poder reiterar aqui e frisar para vocês, não teve busca, não teve procura, não teve negociação, sondagem, não teve conversa, absolutamente nada, entre Bahia e Gilberto neste momento, tá bom? City Football Group, agora coordenando as ações junto com Cadu Santoro no dia a dia do Esporte Clube Bahia, buscou Everaldo e já teve uma busca pelo Ale Rovelles, jogador promissor que também atua ali como centroavante do Rosário Central, 19 anos de idade, mas, segundo informações lá da Argentina, o jogador é intransferível, então acabou não indo para frente. A gente deduz que ainda deve ter uma busca por um outro centroavante, mas a tendência é que seja um atleta mais jovem para poder mesclar com Everaldo, tá? Enfim, galera, é isso. Este foi o nosso Plantão de Gol de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você? Eu sou Mário Nordeste. Eu sou Mário Nordeste.